O jornalismo da TV Serra Dourada segue na luta para ajudar a prevenir a Covid-19. Confira no quadro Todo Cuidado é Pouco. Dicas simples podem evitar a doença. Mantenha uma distância segura de qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Quando tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o cotovelo dobrado ou um tecido. Mesmo que esteja usando máscaras. Se você tiver febre, tosse, dificuldade para respirar, procure assistência médica. Mas antes de sair, ligue para uma unidade de saúde para evitar aglomeração. Lembre-se, todo cuidado é pouco. Se cada um fizer a sua parte, logo venceremos o novo coronavírus. Se puder, fique em casa. E se tiver que sair, tenha todo o cuidado necessário.